E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra fazer uma entrevista muito importante Hoje eu vou falar com o rei É, mas não é qualquer rei não, não é rei de novela, não é rei de país Olha ali, eu vou mostrar pra vocês ele agora Olha só Nós vamos falar com o rei leão Quer dizer, meio difícil, né? Porque ele só sabe dormir Acorda leão, acorda aí Ô seu leão Que dormideira é essa? Dá uma palavrinha aqui com a gente, seu leão Noitada foi brava, né? Como vocês podem ver O entrevistado não está muito afim de falar Mas foi muito proveitoso estar aqui Porque eu descobri que eu sei falar com os animais Isso, eu falo com os animais Eles é que não falam comigo Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez Até a próxima Tchau 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 Tchau